Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e nem pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma falhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Vem assim Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de luar Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de luar Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Mercadure Você é Jack John falando de amor Arrocha lá mais um lacinho Eita menino Arroia Vai Se for Eita menino Só não pode chorar Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo É assim E ao dormir Sozinha e se terem seus versões Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi nosso sonhar Sentia tuas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor E aí Como pode Seres como nós viver assim Eu louco por você e você por mim E agora tão distante e sem amor Vá Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre descontando desse amor E aí E ao dormir Sozinha e se terem seus versões Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Oh, oh Vai Agora já que eu vi nosso sonhar Sentia tuas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Oh, oh E aí E ao dormir E ao dormir Sozinha e se terem seus versões Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Oh, oh Vai Agora já que eu vi nosso sonhar Sentia tuas mãos a me afagar Estão vivendo a paz desse amor Oh, oh É o vivo, é o vivo, é o vivo Pra recordar E pode beber Errou Alô Alô, você Alô, você Alô, galerinha massa De sertão de Pernambuco Aquele abraço do Jack John Alô, minha petrolina Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão E a besteira A besteira que eu fiz Foi deixar você E ao meu lado Só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Vem, diva Tivana Mativana É raio, mano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar, viu? Vou voltar pra tudo O que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar O amor que vou rever você Meu amor Meu amor O amor Que vou sentir você perto de mim É alto de mim É alto de mim O amor E vou rever você Tivana Tivana Matilda Matilda I love you Tivana Matilda 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 Tivana 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 É o meu É Vem Mais uma pra você Tchau Essa é pra apaixonar os corações Alô minha Bahia Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Assando a porra Sua manguilha Vem assim ó Remédio pra desprez Recan Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal Mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que são com orgulho Perido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E passei de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Começando outra vez Em quartos separados Em quartos separados Sofrendo com o tempo Com o tempo perdido Eita menino Eita menino Eita paixão Vem, a unha mais menor pra você Me pode beber Chegou a hora, chegou a hora, é agora Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou sim, eu sou o seu homem e eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Ou pego esses cabras e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Não sou não, eu sou o seu homem e eu vim te buscar Eu vim te buscar, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Ou pego esses cabras e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu, viu? Ei! Sou eu que trabalho e pago a sua bebida A roupa também Só roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Chama! Sete aqui, John, falando de amor É de arrastar o chifre do chão, menino Sou eu que trabalho e pago a sua bebida É verdade Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim É verdade É isso não dá pra você curtir assim Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Vem assim! Eu sei que você nunca me esqueceu Os lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega aí! Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Eu sei que você nunca me esqueceu Os lindos momentos, só eu e você Que você jurava não me esquecer Que você jurava não me esquecer Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar C.J.J.J.J. Falando de amor Valeu! Vem me escutar C.J.J. Falando de amor Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu E aí? Quero ser condenado E no lugar das alzêmeas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lar C.J.J.J. Sucesso com você Vem comigo assim Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Vem! Quero ser condenado E no lugar das alzêmeas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar a fiança Sem direito a pagar a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lar Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das alzêmeas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado J.J.J.J. Nananá! Uh! Pra recordar Pra você tomar aquela cerveja gelada J.J.J. um palco de amor Cantando os sons melhores pra você Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz E as músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem ia ser alguém Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental É sentimento demais Vem comigo assim Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Cantando estas canções Cantando estas canções Para quem ama Sentimental 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 Alô família Gonçalves Incertade Alô meu Pernambuco Vem comigo Hoje Que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Apareceste a final Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero viver junto a ti Não volta Volta Meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E meu amor Pertence a ti Pertence a ti Hoje Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Dos corações apaixonados Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero viver junto a ti Volta Meu amor Meu amor Fica comigo Não Não me desprezes Que a noite é nossa E meu amor Pertence a ti Pertence a ti Pertence a ti De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os pares você não está Volto pra casa abatido Deus encantado da vida O sonho, alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a te buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Sofri a tua dor Sofri como eu sofri por ti também Sofri que a dor vai ensinando a sentir Amar e um dia querer bem Te amei Te amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido Da própria vida Perfídea Mandaste em troca, não esqueci Das rosas Das rosas, das orquídeas Das violetas Que eu tava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tu deixaste Que murchassem minhas flores Mesmo que de bandazinha E agora Que adoras a quem te magou Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Perdoa e serás feliz Perdoa e serás feliz Verde Perdoa e serás feliz Perdoa e serás feliz Perfil já, manda sempre, olha, não esqueci Das rosas, das rodilhas, das violetas que eu dava a ti Extraída no ambiente luxuoso em que sempre vivias Tu deixaste que mochassem minhas flores, meu buquê de bandas E agora, que adoras a quem te magou Perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz Lá, 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 feliz Lá, 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 feliz Lá, 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 lá,